Música Para confirmar ainda mais a credibilidade desse novo centro médico, ao meu lado está o doutor Jorge Moulin, que é cirurgião plástico e também está atendendo aqui. Jorge, qual que foi a ideia fundamental para você estar aqui hoje presente dentro desse grupo médico? O intuito do Centro Médico Shopping Vitória sempre foi um plus de qualidade no atendimento. E nós vimos para representar a cirurgia plástica nesse centro, sempre prezando muito a melhoria no atendimento, a particularidade do atendimento a cada pessoa e a qualidade. Então quem precisar da parte estética ou reparadora de cirurgia plástica vai ter aqui no centro médico também um local especializado no tratamento. É um serviço de qualidade, uma comodidade para o paciente, de poder vir ao shopping, ter lugar para estacionar, horário de funcionamento até as 10 horas da noite, e as pacientes não precisarem ficar esperando, sentados, a consulta que às vezes atrasa um pouco, pode ir para o shopping, passear, e aí retornar no horário da consulta. Eu acho que esse é o grande diferencial e principalmente a qualidade do atendimento. E o idealizador aqui do Centro Médico do Shopping Vitória é o Dr. Rodrigo Moll, que vai explicar para a gente como que cresceu, como que nasceu esse projeto. A ideia do projeto foi a ideia de tentar reunir dentro de um único local, várias clínicas, vários consultórios, vários prestadores de serviços da área de saúde, num só local, para poder melhor atender o paciente, com mais agilidade, melhor qualidade, além de tentar convidar grupos de renome no estado para poder ter uma clínica de porte, que pudesse ter grande resolutividade, que é a nossa maior intenção. E hoje, qual é o maior benefício para os pacientes serem atendidos aqui dentro desse centro médico? A grande vantagem é estar unido ao Shopping Vitória, porque aqui o paciente pode vir, ter o atendimento dele da área de saúde, e ao mesmo tempo ele tem toda a área do Shopping, né, para distração, para alimentação, e enquanto ele aguarda um resultado, aguarda para realizar algum exame, alguma consulta, ele pode passear pelo Shopping, não precisa ficar preso dentro de uma clínica, né? Então, a questão de estacionamento é fundamental hoje em dia. Mas eu sei aí que tem uma novidade, porque a pessoa também pode se distrair tanto e esquecer da consulta dentro de uma loja. Vocês têm aí algum mecanismo para avisar essa pessoa que a consulta dela já está ficando próxima, né? Sim, sim. A gente trabalha com um sistema de pager, né? O pager, ele avisa o paciente minutos antes da consulta para o paciente comparecer ao centro médico, né? Então, isso dá uma tranquilidade que ele pode passear, pode ir em uma livraria, em uma loja de revistas, vai ser avisado, não vai perder a consulta, não. E para a gente falar um pouco mais sobre a infraestrutura, eu acho nada melhor do que a gente dar uma caminhada, vamos passear, e você vai explicando aí aos poucos para o pessoal que está aí de casa conhecer um pouco mais esse centro médico. Vamos lá, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Dr. Rodrigo, logo que a gente chega aqui, a gente já vê a recepção. As secretárias, elas vão ser secretárias dos consultórios, ou cada consultório vai ter sua própria secretária? As secretárias, elas pertencem ao centro médico, né? Elas são divididas, né? A gente contratou uma empresa consultoria que fez um planejamento de atendimento. Então, as secretárias são divididas de acordo com os consultórios, mas toda a parte de atendimento pertence ao centro médico. Para a gente entender melhor, e também eu acho que para quem está em casa entender melhor, hoje os consultórios, eles estão divididos por área? Por área e por especialidade, né? Você tem, como se fosse em várias ilhas, né? Então, você tem uma área de neurologia e neocirurgia, uma área de cirurgia geral, e assim por diante, né? Então, a gente trabalha com a parte de exames e consultas, né? E diversas especialidades. Então, mas é sempre dividido por áreas. A gente tem dois acessos ao shopping, a gente tem um acesso para o escado rolante, né? Que dá acesso aos clubes do shopping. A gente tem acesso por elevadores que vai até o subsolo, até o estacionamento. Doutor Sobral, o que o centro médico vai oferecer aí de grande diferencial para o público? Principalmente um atendimento acolhedor e com horários mais flexíveis, né? Através de um atendimento no horário mais expandido. E no mesmo lugar, de entretenimento, de compras, você poder realizar as suas consultas médicas e odontológicas com resolutividade. Nós temos vários grupos médicos e odontológicos aqui, que permite ao cliente consultar, fazer exames, fechar o seu diagnóstico e já sair daqui iniciando o seu tratamento mais adequado. E como é que vai funcionar a administração? Porque além de diretor aqui do centro médico, você também é doutor, tem um consultório aqui de ginecologia. Como é que você vai conseguir administrar? Pois é, nós vamos dividir o tempo, né? Entre o atendimento médico e a gestão do empreendimento. Nós temos uma administradora profissional contratada. Temos também uma diretoria, né? Feita por aqueles colegas que têm o maior perfil de gestão. E, através de uma gestão compartilhada, nós procuramos sempre estar atendendo aos desafios que o empreendimento desse tamanho tem que enfrentar. A doutora Fanilda Soto é uma das doutoras que integram aqui o centro médico do Shopping Vitória. Doutora Fanilda, para os seus pacientes, quando eles vêm se diagnosticar, qual vai ser o maior benefício de você estar atendendo hoje aqui dentro de um shopping? É uma satisfação muito grande a gente participar desse evento. É a quinta unidade que nós temos. E aqui nós temos algo diferencial. Por quê? Associado ao nosso laboratório, que é de fazer o diagnóstico das doenças vasculares, a gente vai ter a clínica vascular, onde o paciente também terá a oportunidade de ser consultado por um especialista. E, associado a isso, ele ainda pode fazer o seu exame no laboratório Angiolab, né? E, além do que o Shopping oferece, que é muito bom, estamos num estabelecimento onde tem outras especialidades, outros métodos de diagnóstico de imagem, isso faz com que o paciente chegue e possa ser atendido por vários profissionais. Além do estacionamento, além da segurança, tudo isso que todos vocês conhecem, né? Você aí de casa já pôde conferir toda a inovação e pioneirismo do Centro Médico Shopping Vitória. Estamos agora numa área também de inovação, que é o Centro de Radiologia. E eu vou conversar agora com o Dr. Renato Machado, que vai falar um pouco mais dessas inovações nessa área e nessa especialidade. Eu represento a clínica mais medicina diagnóstica e aqui a gente pode ver um aparelho de ressonância magnética de alto campo, um aparelho de três Tesla. Uma máquina inédita no Estado e é uma máquina voltada para exames do sistema nervoso central, exames do aparelho músculo esquelético, exames cardiovasculares e ginecológicos até. A gente tem uma máquina que ainda não está funcionando, que é uma máquina de PET-CT ou PET-Tomografia, que é voltada para o diagnóstico de doenças oncológicas, radiografia simples, digital, mamografia digital, densitometria óssea também. E quem tem em casa, quem ficou interessado em se consultar aqui no Centro Médico, como é que ele faz? Os planos, como é que funciona? Cada consultório vai ter o seu plano, vai atender? Sim, os consultórios vão atender a saúde complementar de forma geral e quem não tem planos de saúde também. Cada consultório vai estar credenciado a um ou mais planos de saúde. Evidentemente, pacientes que não tenham plano de saúde e queiram ser atendidos aqui, também vão ser atendidos na forma de particulares. Legenda por Sônia Ruberti E tudo que está acontecendo